Colocaram-me no tempo, me puseram uma alma viva e me deram um corpo descojuntado. Eu vivo agora limitado ao norte pelos sentidos, ao sul pelo medo, a leste pelo apóstolo São Paulo e a oeste pela minha educação. Depois chego à consciência na terra, ando com os outros, me prego numa cruz, numa única vida, me colocam num colégio, me chamam por um número, pondo-me um rótulo de homem. E aí eu vou indo, andando aos solavancos. Danço, canto, rio, choro, estou aqui, estou ali, tudo na mais completa desarticulação. Eu gosto de todos, já não gosto de ninguém, já nem sei mais diferenciar o bem do mal. Eu vivo suspenso, angustiado, no éter, cheio de vidas, cheiros, pensamentos, sem acreditar em técnica alguma e tendo que viver com os meus antepassados. Agora, por exemplo, eu poderia estar do outro lado do mundo cem anos à frente, mas isso me desespera, porque eu não posso estar presente a todos os atos da vida. Onde esconder minha cara, se o mundo samba na minha cabeça? São triângulos, estrelas, noites, mulheres, presságios que brotam no ar, diversos pesos, movimentos. É que eu acho que o mundo precisa mudar de cara. E a morte revelará o verdadeiro sentido da vida. E aí, eu andarei no ar, estarei em todos os nascimentos, em todas as agonias, na cabeça dos artistas doentes e dos revolucionários, tudo transparecerá, os vulcões de ódio, as explosões de amor, as novas caras que aparecerão na terra, e o vento da eternidade suspenderá os meus passos. E eu poderei dançar à luz dos relâmpagos, beijar sete mulheres, abraçar as almas ao ar, insinuando-me aos quatro cantos do mundo. Almas desesperadas, insatisfeitas, ardentes, eu vos amo. Eu não gosto é dos que se tapeiam, dos que brincam de cabra cega com a vida, e dos tais homens práticos. Viva São Francisco, viva as mães bem mães, as fêmeas bem fêmeas, os loucos bem loucos, viva os transfigurados, e viva eu, que inauguro no mundo o estado da bagunça transcendental. Porque eu fui à sombra de um homem de 20 anos passados. Era uma vida de planos ardentes e desertos sobre os dedos do amor. Por isso eu não me encaixo em nenhuma teoria. Eu vivo no ar, eu vivo na alma dos criminosos, dos amantes desesperados, e ao mesmo tempo na mente dos homens que movem o mundo. Eu não sou triste, muito menos alegre. Eu sou apenas uma chama, com dois olhos ardentes, caminhando em constante processo de transformação. E aí Obrigado.